Esta cadeira aqui eu ganhei viu, não pensem vocês que eu tenho, que eu estou nessas condições de comprar uma cadeira dessa que eu não estou não tá, olha, se vocês olharem, se vocês notarem os jornais de hoje, e desses dias para cá, mas principalmente de hoje, vocês vão ver que algumas estratégias políticas da direita e da esquerda para o futuro estão se delineando de maneira bem parecida com aquela que eu disse que ia ocorrer. Eu disse para vocês que o Dória iria começar a fazer uma corrida para o Planalto e disse também para vocês que essa corrida para o Planalto incluiria um certo contraponto ao Bolsonaro, usando a plataforma moral do Bolsonaro, antipetismo, mas na prática um certo apreço pelas políticas de desenvolvimento do PT. O Dória simplesmente hoje, ele anunciou um pacote de medidas, das 11 medidas que ele tomou, 10 são iguaizinhas às do PT. iguaizinhas, iguaizinhas, não tem que pôr nem tirar. O mais interessante é que a Folha anotou isso, a Folha inclusive hoje, a Folha de São Paulo, anotou isso e pôs em manchete, estragou o pesqueiro do Dória, porque ela pôs em manchete, né? O Dória emita o PT e tal. Bem, o Dória não deve ter gostado nada disso. Mas enfim, talvez São Paulo escape do colapso que o Brasil está indo por conta dessas políticas, porque são políticas de incentivo à indústria, são políticas de incentivo à escola, ele vai abrir mais centros Paula Souza, são políticas de controle fiscal, diminuir os gastos, não tirar os subsídios, são políticas de exportação, tem 11 medidas, todas elas são bem de caráter desenvolvimentista, que foram tomadas pelo PT e que foram muito criticadas pela direita. Bem, com isso o Dória vai querer diminuir o desemprego em São Paulo e ele corre o risco de ter sucesso. O outro lado, esse é o lado que a direita está pegando e que em rumo, rumo ao Planalto. E tem todas as chances de virar alguma coisa interessante, porque em várias outras oportunidades, e aí eu vou lembrar bem da época do governo Collor, em várias outras oportunidades, quando o governo federal começa a pipocar, fechando instituições, brigando com todo mundo, não dando acolhimento para programas que já estão desenvolvidos, quando o São Paulo acolhe o Brasil, já aconteceu isso na época do Collor, já aconteceu isso na época do Fernando Henrique, do governo federal, falhar e São Paulo sair no contraponto, e ao sair no contraponto, acolher uma parte da população brasileira que acaba arranjando emprego. Bem, esse é o lado, o lado da direita. O lado da esquerda, Lula se manifestou ontem e da maneira exata que eu falei que ele ia fazer. Sem tirar nem porco. E também da maneira tão, digamos assim, sagaz quanto a maneira do Dória. Ele aproveitou de uma maneira sagaz, que só ele sabe fazer, ele aproveitou tanto a entrevista do Greenhalde. Em um determinado momento, ele calou o Greenhalde, não deixou mais o Greenhalde perguntar e fez um discurso. O discurso dele bateu direto em cima do Moro e, de novo, em cima das versões conspiratórias contra ele. Agora, nesse episódio agora, ele confirma isso. Qual o episódio? O episódio da cartinha do Chico Buarque para ele. O Chico Buarque havia escrito para ele, mas agora o Chico Buarque ganhou um prêmio, o prêmio Camões. E aí o Lula aproveitou para fazer um bilhetinho para o Chico Buarque. Bilhetinho esse que a imprensa, pelo menos a Folha de São Paulo, estampou fotografado, o próprio bilhete. Onde ele cumprimenta o Chico Buarque pelo prêmio Camões. recebe de volta uma foto do Chico com a esposa fazendo o L de Lula livre, mas ele diz no bilhete que adorou ver o Chico na Globo. Ou seja, ele disse, o que eu mais gostei foi a Rede Globo ter que mostrar a sua cara. Bem, mais uma vez, o contraponto é Bolsonaro e o contraponto é a Globo. Mas aí é uma disputa, em outras palavras. Lula, macaco velho que nem só ele, ele tratou de insistir na questão da Rede Globo. Mas por quê? Ele já bateu tanto, é porque há uma disputa entre direita e esquerda para ver quem é que consegue puxar a Rede Globo como inimiga. Porque o populismo faz isso. O populismo de direita e o populismo de esquerda, eles escolhem um elemento de poder, um elemento de poder que o povo identifica como ser do poder. No Brasil, as pessoas caíram no conto do quarto poder. Elas caíram nesse conto. Elas acham que as redes de televisão, as redes de rádio, elas são redes tão poderosas quanto as americanas, que realmente representam um quarto poder. Até porque estão ligadas a outros setores. Inclusive, um setor que é o setor do aparato industrial militar americano, algumas redes. Aqui não. Aqui as redes mal se sustentam. A Rede Globo é a única independente. E assim mesmo, com muito favor estatal. Senão também não conseguiria certa independência. Aqui os meios de comunicação são frágeis. Os jornais não se aguentam. As revistas não existem. As pessoas vivem pedindo esmola para partido e para governo. A imprensa em geral. Então, não é quarto poder, não é nada. É uma coisa tão volátil e tão frágil que não dá nem para dizer que exista uma democracia plena no Brasil quando você vê a falta que faz para nós uma imprensa. Nós temos, basicamente, três jornais. Nenhum deles sobrevive de modo independente. Folha, Globo e Estadão. Nós temos quantas redes de TV? Nenhuma. Nenhuma. Tem a Globo que também depende do Estado. E ela é a profissional. Ela é a mais profissional. Mas também, vamos dizer. Agora. Achar que isso é um quarto poder é completamente ideológico. Mas política se faz com ideologia. Se faz exatamente dessa maneira. Então, quando a direita começou a chamar a Rede Globo para ser inimiga dela, desde a campanha do impeachment, começou isso. Nos palanques. A Rede Globo não mostra a nós aqui. A Rede Globo não faz isso. Isso aqui não aparece na Globo. Aí o Lobão xingando a Rede Globo. Lembra? Dessa parafernália toda. E às vezes acontecia de, no mesmo tempo que a Globo estava mostrando a direita, falando isso dela, que não estava sendo mostrada, a Globo também mostrava a crítica da própria esquerda sobre a Globo. E ficou essa coisa no ar. Petistas e outras pessoas de esquerda disputando com a direita para ver se consegue o inimigo Globo. Quem conseguiu o inimigo Globo para ser o seu inimigo, faz o populismo. Ou seja, consegue desviar a atenção da população para os governos. E começa a fazer a população acreditar que há alguma coisa por trás dos governos, comandando os governos. Que os coitadinhos dos governos não têm poder nenhum. Que o poder federal não tem poder nenhum, tadinho. Eles vivem sendo manipulados pela Globo, porque a Globo manipula toda a nação. Essa conversa do populismo, meu amigo, precisa ser muito infantil para acreditar. Precisa ser a pessoa que não fez escola nenhuma. Se ela fizer um pouquinho de escola, só de ela olhar no orçamento das TVs, e o quanto que essas TVs dependem dos governos, ela já acorda. Mas a população não gosta de fazer isso. A população gosta de seguir o que o líder populista fala. E eles estão nessa disputa. Bolsonaro e Lula estão nessa disputa ferrenha para ver se o inimigo eleito é o inimigo empossado. E a Rede Globo, então, está na posição confortável de poder escolher. Ela pode escolher. Embora, na prática, ela não vai escolher muito, não. Porque ela vai continuar sendo o inimigo dos dois. Ela vai continuar sendo o inimigo dos dois, até que um consiga uma atençãozinha maior dela. Essa conversa que o Chico Buarque não aparece na Globo, então ele aparece onde, né? Meu Deus do céu. Se tem uma cara que eu vejo todo dia enchendo o saco na Globo, é o Chico Buarque. Meu Deus. Bobagem isso do Lula, mas uma bobagem inteligentíssima. Porque o populismo faz isso mesmo. Ele pega e fala, não, 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 Bolsonaro, você não vai levar a Globo de mim, não. Volta aqui, que ela é a minha inimiga. Aí o outro lado, a direita, vai sair dia 26 e aposto que vão fazer a mesma coisa. Ah, a Globo não está mostrando a gente aqui. E falando isso na Globo. Então é assim. É assim. Eles vão... E um dos trabalhos mais centrais do nosso canal no sentido de afastar a deficiência cognitiva programada é tentar trazer as pessoas que frequentam o canal para a reflexão sobre os meios de comunicação e de como que eles fazem esse papel no populismo. Isso aí, no Brasil, estreou com... Pode-se dizer que o Vargas, mas foi muito mais o Jânio, né? Muito mais o Jânio que elegeu mesmo. O Jânio elegeu a Rede Globo duas vezes como inimiga. E ele as duas vezes que ele fez... A Rede Globo, não. Ele elegeu os meios de comunicação duas vezes. Uma delas, quando ele ganhou a primeira eleição, né? Ele dizia que ele ia fazer uma limpeza, né? Que os jornais, tudo. E depois, quando ele ganhou do Fernando Henrique a prefeitura aqui em São Paulo. Já na... Já velho, né? Onde ele atacava a Rede Globo também. Bem, é isso. Então vocês vão notar agora que está se formando aí, né? Um... Um canal, um campo de trabalho para... Para as próximas eleições à direita e à esquerda. Dória e Lula, sabendo que Lula é um defunto eleitoral, né? Ele não pode ser candidato mais. Por conta da lei da ficha, é suja. Mas ele não é um peso morto. Pelo contrário. Do jeito que ele está montando a estratégia, Ele vai ter um papel nas próximas eleições tão grande quanto ele teve nessa. Porque essa tática dele de chamar a Rede Globo como sendo a inimiga, Ela pega. Ela não vai pegar aqui no nosso canal, Porque as pessoas estão começando a refletir, pensar, Estão aprendendo a pensar juntos, né? Não sou eu que estou ensinando. A gente está aprendendo a pensar juntos, né? Mas o resto, o grosso da população de esquerda e de direita, Principalmente os extremos. E é importante ganhar os extremos nessa hora, Porque eles é que fazem a militância. Eles gostam dessa tática. Sempre é muito gostoso ouvir dizer Que o seu candidato populista é um vingador. Que ele vai pegar o poder para destruir o poder maior que é contra o povo. Que são os banqueiros, os ricos que estão por trás e tal. Tudo eles dentro da Rede Globo. Não sei se vocês percebem isso, né? Como há essa fusão, né? Eles. Eles, né? O Collor explorou isso muito bem. O Collor explorou isso muito bem. O Collor explorou isso tão bem que ele era o candidato da Globo, Nesse caso oficial, Porque ele era de uma concessionária. E ele chegou um determinado momento que todos os artistas da Globo fizeram, Puxados pelo Chico Buarque, Fizeram um grande jogral, né? Uma coisa parecida com um jogral, Mas aquela coisa assim maravilhosa, Aquelas mulheres lindas, todas elas globais, Com a camiseta do Lula. O Collor respondeu com um jogral igualzinho, Só de povão. Só de povão. Os que ele chamava de descamisados. Com o emblema do Brasil. E ele falava claramente, Enquanto eles têm a televisão, Ele não falava a Rede Globo, Enquanto eles têm a televisão e os poderosos, Nós temos o povo. Destruiu o PT. Destruiu o PT e as esquerdas todas. Levou covas, levou brisolas, Derrissou. Derrissou com aquilo. Porque jogou com essa ideia, Que o populista sabe jogar. Existe um poder maior que o de governo, Que manipula tudo, E que inclusive domina o governo. Então, eu vou entrar lá, No governo, Para brigar em favor de vocês, Contra esse poder. Ele desloca a luta de classes, O populista. Ele inventa um setor, Contra o qual ele estaria determinado, Em favor do povo. Isso que é, Exatamente assim que funciona a política populista. Exatamente assim. Veja como o Trump ataca a imprensa. Tem dia que ele não faz absolutamente nada, Se não atacar os jornalistas. E ele, Ele, Trump, Ele é um, Ele, Trump, Ele é um tipo de injustos. Ele vende programa de televisão. Ele como empresário, Facassou. Ele não conseguiu, Manter a fortuna do pai. Ele só fracassou, Ele só tem déficit como empresário. Ele se sobressaiu, Num programa de televisão. Fazendo o papel que o Justus faz aqui, E às vezes um pouco o Silvio Santos. Ele veio desse meio, E ele continua sendo desse meio, E ele é dono de cadeias de TV. Mas ele consegue jogar a população, Contra os meios de comunicação, Por conta dos meios de comunicação, Representarem Hollywood, Saúde, o poder, o cinema, Os que aparecem, Tem gente no Brasil que pensa que a artista da Rede Globo ganha, Não sei quantos mil, O cara ganha mil e duzentos reais, Para ser produtor da Rede Globo. Estou te falando sério, Minha esposa é produtora de TV, Ela sabe quanto ganha um produtor na Rede Globo, É mil e duzentos reais. Vários jornalistas entram em colapso, Né? Esses dias mesmo entrou uma moça em colapso, De trabalhar 48 horas seguidas, Para não ganhar nada. Então é isso, gente. É isso. Já está dado as duas dicas aí para vocês, Para vocês pensarem como é que está caminhando aí, A esquerda e a direita, E ambos com uma estratégia extremamente eficaz do ponto de vista eleitoral. Bom, O que eu temo, É que esses caras com estratégia eficaz do ponto de vista eleitoral, Comecem a, Né? A sustentar o Bolsonaro no poder, Né? A sustentar, A não deixar nós falar fora Bolsonaro, Né? Isso que eu temo. Porque para os partidos é interessante que o Bolsonaro continue, Né? Porque o Bolsonaro é tudo que, Uma opção, Dio a Deus. Tanto para o Dória, Quanto para o Lula. E nós vamos ter que pagar esse pato, Né? Porque daqui a pouco você vai ver, Como vai aparecer gente aqui no canal, Dizendo, Ai professor, Não fala fora, Fora Bolsonaro, Senão vai sobrar para o Mourão, Né? E o Dória pensando a mesma coisa, Né? Pelo amor de Deus, Segura o Bolsonaro aí, Porque ele é toda a chance que eu tenho, De, 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 Não é partidário, Nós posicionamos a esquerda e somos reflexivos, E somos inteligentes, Nós vamos saber lidar com esses dois lados, Né? Mas eles vão se aproveitar eleitoralmente, sim, do Bolsonaro. Eles vão, Os partidos, Eles vão segurar o Bolsonaro aí, Porque o Bolsonaro é show, Ele é show, Né? Ele é show, Ele é show para a direita e para a esquerda agora, E principalmente agora, Que uma parte da direita já se livrou dele, Já se deslocou, E vai começar a migrar em direção ao Dória, Mais show ele vai ficar ainda, Que ele vai dar sempre a ideia de que ele é o fracassado, Mas que há possibilidades à direita de ter sucesso, Né? E São Paulo vai servir como laboratório para o Dória, Para isso. E a mesma coisa é a esquerda, Né? Manter o rapaz lá na presidência, Porque você vai poder sair todo dia na rua, Reivindicando alguma coisa, Ou malhando alguma coisa. É isso. Nós vamos ter que nos virar sozinhos. Na esquerda, porém, não contando muito com partidos. E ainda por cima, tomando conta de como que a direita vai agir. Bom. Não esqueçam de repassar o vídeo, Não esqueçam de se inscrever no canal. E quando passar o vídeo para os outros, Falar para se inscrever no canal. E se quiserem ajudar o canal, Tem os mecanismos aqui embaixo. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte. Existe no canal, Já falei ontem, mas eu preciso falar de novo. Existe no canal, A chamada comunidade do canal. É comunidade. Ali eu posto livro, Tem uma postagem legal. E eu estou decidido também, Por sugestão dos nossos amigos aqui do canal, A postar coisas de todo o pessoal. Então, se o cara fez charge, Fez desenho, Fez quadrinho, Fez montagem, Fez piada, Fez texto, Manda para mim que eu boto lá. Boto lá. Já andei colocando alguns desenhos lá, Que não são meus. Isso é importante, É uma comunidade que escreve. Outra coisa também é, As pessoas que discordam de mim, E ficam tristes, Porque, Eu simplesmente digo para ela, Olha, Veja o vídeo de novo, Você não entendeu. E a pessoa fica brava, Não pode discordar de você. Gente, Discordar, É discordar mesmo. Não escrever, Eu discordo de você. O senhor está errado, Professor. Isso não é discordar. Ou eu faço o vídeo de 20 minutos, Faço o texto, E você vem aqui e fala, Eu discordo de você. E quer resposta? Não vou dar resposta. Acorda, né meu? Faz um texto, Faz um vídeo, Escreve um artigo. Se contraponha com argumentos racionais. Aí eu te levo ao sério. Aí eu te levo. Aí é isso que eu quero. Que você pegue os instrumentos que você aprendeu na escola e use. E comece a pensar. É fácil você chegar aqui e fazer o discordo de você. E então tchau, Porque agora eu vou fazer meu almoço. Porque eu não tenho tempo para responder. Então eu só falo isso. A hora. Assim é fácil. Assim é fácil. Assim eu abro todos os canais e fico lá. Discordo de você, Discordo de você, Discordo de você, Discordo de todo mundo. E sou um grande pensador independente. E é nada. Você só sabe falar a palavra discordo. Faz um texto, Faz um blog. Estuda um pouquinho para fazer o contraponto. É assim que a gente vai crescer. A gente vai crescer se a gente souber organizar o pensamento para falar que discorda. Porque a hora que você organizar o pensamento, Você vai ver que não é tão fácil discordar. Que precisa ter argumento. E aí você vai estudar. E aí você vai crescer. E aí nós vamos crescer. É esse o objetivo do canal. Volto daqui a pouco. Eu volto mesmo.